A CIDADE NO BRASIL o que é? a ver se ele está o que é? o que? o que é? vê que no tic tac está olha que não está na tela olha que não está olha que não está olha que não está olha que não está a hora de treinar e de novo já vai job it could be this job 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 go no pitbull e disse go java na java 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 so ee gul lho abos ae 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 eu não sei eu gostei do que eu não sei não Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Ele está drained da conta. O que você quer dizer? Você quer dizer o que você quer dizer? Você quer dizer? Acha? Tudo bem? Diva, dija, dija.